Música Música Tá aí o Chico mais uma vez Gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, serem muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeo de The Sims 4 Vamos aqui começar a conversar Conhecer, vamos... Fala aí com seu filho, né mano? Nossa, eles atravessaram o outro, né? Nossa, velho, nossa Flazido Flazido Fofocar Vamos conversar com seu filho É, exatamente, isso aí Agora ele vai sentar aqui também pra ficar cursando junto com ele Perfeito, velho Perfeito Amigável Vamos fofocar aqui Cadê a Lizzie? Tá tomando um leite, mano Suco de laranja Ai, ai Que delícia Vocês ainda não dormiram totalmente, não sei porque vocês acordaram, mano Vocês são muito loucos Aqui tem contas pra pagar? Não Ah, fica aqui então Também Lizzie Pronto, aí Nossa, tô com fome, velho Engraçado Fazer uma imitação Vamos fazer isso aqui, ó Se ele vai se virar pra falar com ela Pela Olha lá, ele se vira, velho Puta, é muito louco, mano, na moral E ela também se vira E ela também se vira Igual pra eles, tá ligado Olha só, ela ficou olhando O olho dela vai diretamente pra lá Caraca, velho O Mustareff é perfeito Ah, ele tá com fome Tomar café da manhã Palavos mexidos Tá, já sai aí, já A Clara é a única que tá conseguindo dormir bem, mano Também ela tá morrendo de sono, velho Cadê o Cleber? Ah, aham Pratica aí, Cleber, o violão aí Eu sei que você vai precisar depois Então é bem melhor Comprar um instrumento, você já comprou Dá pra eles flintarem aqui, eu acho Passaram uma cantada, ó Passaram uma cantada, ó Passaram uma cantada, ó Calma aí Olha lá, ó Eles ficam mais perto um do outro agora Do que acontecia no Descinos 3, né Vamos ver as interações que a gente tem por aqui, então Fazer cócega sem piedade Passaram uma cantada Sussurrar Olhar fundo nos olhos Mais escuro É, só tem aquela ali mesmo Vamos dar uma máscara, eu sei que vocês querem Fazer cócega sem piedade Ah, que mais? Paquerar, sussurrar Cadê o olhar nos olhos? Calma aí, olha que caralho Romântico Aninhar, beijar, olhar fundo nos olhos É esse aqui Tá bom, Jato, pode parar O Leonardo tá na sala aqui Ô, pessoal É Ô, Leonardo tá Isso Olha os olhos mexidos Sem piedade, ele fez mó pouquinho Ai, que bonitinho Esses dois, meu São muito fofo Aninhar Nossa, ela saiu fora Nossa, ela saiu fora, mano Deixou o clé Nó Que brecha Vamos servir o café da manhã Ovos mexidos também Que diferente do Leonardo Você vai fazer pra todo mundo Que o Leonardo é egoísta Né, pessoa egoísta É fogo, mano Na moral Já ligou o som, já Ninguém consegue viver sem som Nessa casa, né Ninguém consegue Hoje é quinta Tem o que fazer Dia de quinta É sábado e domingo Que ele não trampa Não gostou De comer aquele pão Olha, ele tá Ele tá indo bem No trabalho Limpa, véi Nossa, o que a Lizzy pegou Pra comer Chip de batata Ei Nossa, é isso Jesus Nossa, véi Que tá fazendo Oh, fuck Que merda, véi Puta, eu dou risada ainda Dessas coisas, véi Aí, ele fez pra todo mundo É bacon Ovos mexidos e torrada Tá na hora de trampar Ele já tá indo Foi, trampar O que a música é essa? A Clara vai acordar aqui, ó Tem que acordar daqui a pouco É a hora do trampo, né É, guardar Isso, pega aí, guarda Maravilhindo Ah, o que mais Que eu ia fazer, cara? Mano, o que a Lizzy faz, né? Ela vai ter que ser comédia Ela vai ter que seguir Os mesmos passos Que todo mundo tá seguindo Mas depois Agora eu quero que ela Fique suave Lança lá Cleber, tá Nossa, ele não quer mais comer, não? É, levantou Sentou lá e vai continuar comendo Comendo, conversando Começa em uma hora Cadê a Clara? Clara, levanta Nossa, levantou muito rápido Ah, nem precisa arrumar a cama Já tá, já Levantou, já arrumou Usar Cleber Termina de comer logo Calma Limpar E a Clara vai fazer o que, velho? Nada Ela vai dançar junto Bater papo com Lizzy Ah, as duas vão sentar Acho que não Não vai sim Fazer uma imitação Que brisa Nossa, já quebrou Primeira vez que quebra já alguma coisa Aqui Fuck Você tá aí pra isso, Lizzy Vai reparar Ah, tá em campo Dá tchau, vocês dois Bom trabalho Vai lá, bom trabalho pra vocês Nem a carona aparece, velho Nem o carro aparece aqui Eles já sobe, tá ligado? Não, brincadeira, velho Ele tá desconfortado Nossa, eu tô com sono Adquiribilidade mecânica Hum, ficar aprimorando objetos A gente já manja disso aí, né Nossa, velho Nossa, e os dois aqui? Deixa eu ver Não dá pra gente ver Pô, que shit, mano Aê, já é Pronto, chega Chega de música Vamos ir pro mapa Pra ver se a gente consegue Ir pra algum lugar Hum A família Kay Quem está aqui, olha Tá o André só O resto não se encontra BFF Só mora Ah não, mora mais Nossa, mora só adolescente, cara Que louco Bueno E o Bobby Pancake E o Bobby Pancake Quero saber onde que ele mora O Bobby Pancake Bobby Pancake Ó a família Kaychão Quem está lá? Só o Vladimir Se a gente for lá vai ficar Ah não, tem mais Tem mais Tem muito mais gente Olha só Ó meu Deus Então vamos pra academia Academia é da hora Juliana Bueno É, vamos com ela Porque eu quero virar Amiga de alguém, velho Pra fazer com que eles Tenham amizade, velho Se eu não tiver amizade Não tem conversão Não tem conversão Não tem conversão Não tem quem fique com ela Entendeu? Tá, mano Tá, chega Vamos Carrega aí Carrega aí Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Chegamos Estamos aqui com a Jula 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 Jule Bueno Ó o Bobby Pancake Ele sempre está aqui Elogio sincero Ele vai ficar bombado Depois Nossa, Lizy já está achando legal Alguma coisa Ligar para a gente Ligar para alguém o telefone Cadê? Bate-papo, será que é isso? É, acho que é isso mesmo Oxê, já mudou ali já Ah, já mudou Então nem quero Abraçar E aí, deixe-me flogar Ei Olha, você vai tirar uma selfie Oh, shit Quem que foi que passou por aqui? Ah, não Pensei que era a Laura Caixão, velho É Catarina É Catarina, não é? Parece aí em nome Ah, tá Aqui Catrina Catrina, carlinha Te confundi Desculpa Fofocar Engraçado Engraçado Fazer uma imitação Já vi É Isso aí, caralho Tô vacilando Oh, shit Que que é isso? É o Celso Mano, que que porra você está usando o Celso? Que merda é essa, velho? Vira homem Nossa, olha os carros passando aqui na avenida Olha o carro passando aqui, ó Olha o carro passando aqui, ó Uou Essa daqui é a Nina, não é? É a Gina Oh, cacete Até eu parar de confundir essas duas seria difícil Quem é esse aqui? Osmar Carvalho Osmar Carvalho É o nome dele E a Gina já foi falar com ele já, lá Que danadinha A Lisa é aquela que cuida da casa, né? Que a gente estava fazendo Será que aqui já está indo, mano? Como é que está a amizade das duas aqui? Amiga, finalmente Tá, vai lá Vai lá Pode ir Eu deixo você ir fazer exercício Eita preola, mano O que é esse? Ricardo Lima Gustavo Lima E você? Tireiretietieti Ah, essa é a Nancy Essa é a Nancy, velho Nancy E eu quero tudo que é seu Vamos praticar aqui, ó Praticar soco Nossa, olha, está dançando, velho Nossa, que doidona O que esse maluco está fazendo? Está louco que você vai bater Que tu está fora de cima Vai quebrar o bagulho Vai quebrar o bagulho O que é? Zest Johnny Mal magro, parece eu Nossa, velho Porretada linda da prela O que é isso aqui? Fez uma boa amizade Amigo novo Eba Decorado Nossa, está em um ambiente bem decorado Que eu só estou vendo espelho aqui Mas é um ambiente diferente É decorado para ela Pode ser Só tem SP Mas para ela, entendeu? Foi exatamente o que eu falei Nossa, tem muito mais coisa aqui Para a gente ir, mano Tem mais pessoas para cá Tem mais O que é isso? O que está brilhando aqui? Tinha alguma coisa brilhando aqui Era a careca do maluco É a careca do Ryan Né, do Celso Rodrigues Tinha alguma coisa brilhando aqui, mano Será que era na água? É sério, mano Eu vi um bagulho brilhando Não estou ficando louco Vamos começar a explorar então aqui, né Vamos Pô, cacete Cavar Tá, vamos começar a cavar ali Porque a gente consegue ter mais bagulho para fazer Eu quero achar os easter eggs Que a gente tem no jogo Ah, aqui, ó Tem um bagulho aqui brilhando, ó Plantas de boca de dragão As flores 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 de boca de dragão Companários Característicos Vibrantes E coloridos Então vamos colher Saí um pouco do bagulho Vem aqui, Lizzie Na moral Ela está correndo A pessoa acabou de sair da academia E tem que ir correndo os bagulhos Nossa, a outra não sai da frente ainda, né É uma inútil mesmo Tá, vamos nessa Tem ali o bagulho pendente pra gente pegar também pra cavar. Vamos ver se a gente consegue pegar algumas coisas interessantes. Eita porra, que isso? Suja. Ah, problema seu. Lizzy encontrou uma cápsula. Jardinagem. A Lizzy tem, né, no décimo 3, ela tem habilidade de jardinagem. Calma. Aqui o inventário. Abrir. Ela achou o quê? Olha, é o Coisa. O Jeff Gino. Jeff Gino. Boca de Dragão. Uma coleção de flores pequenas e vividas. Isso aqui é uma peça de aprimoramento de escanamento. Uma peça útil para aprimoramento avançado de escanamento. De encanamento, aliás. Escanamento meio difícil, né? Meio complicado assim. Eu só acho assim, meio complicado. Descanamento, sei lá, né? Meio diversão. Quem que é essa tiazinha aqui? É Diva Ramos. Vamos lá. Vamos cumprimentar a Diva. Que Diva, meu. Que linda. Diva. Ai, avafa. Nossa, ela tá paqueradora, hein? Cuidado. Caralho, isso aqui dá pra gente escolher? É o quê isso? Batata, véi. Pão de batata, véi. Cadê a Lizzy? As duas já começaram a conversar, né? Pronto, vai lá. Ela tá fedida, mano. Vou ter que levar ela pra casa, não tem jeito. Pega aí. Pegou. Dez batatas, véi. Dez. Arrobou o bagulho. Que isso? Boca de Dragão de novo, véi. De novo. De novo. Bom, vou levar ela pra casa, então. Pra gente poder ver como é que tá o negócio de jardinagem também. Vamos indo pra lá, né? Que horas são aqui? Nossa, véi. Já tá tarde, já. Oh, yeah. Estamos aqui. Lizzy. Tá com vontade de ir no banheiro, tá com fome também. Pensativa. Inspiração. Animada. Vamos lá. Que inspirada, eu não sei se vai resolver muita coisa pra jardinagem, né? Mas acho que animada alguma coisa vai resolver. Ah, é. Isso aí. Vamos pegar aqui, então. Cozinhar. Ah, não. Pera aí. Tem como isso? Tem sobras, não tem? Ué, mano. Eu lembro de ter colocado o bagulhete aqui, véi. Ela guardou. Ah, tá tirando. Tá me tirando. Tá aqui, ó. Porção única. Já comeram, véi. Não é possível. Aqui, ó. Interações dela cozinha. Tá muito dólar. Opa. Mas tá muito dólar, véi. Tá, pega aí. Leva pro fogão. Isso. Derrama. Ó o chito. Nossa, começa a raptar o bagulho, véi. É grossa que nem o... Nossa, confiante. Ó, eu sou confiante. É nóis. Sou muito boa. Subiu de início. Subiu no nível 2 de... Hã? Chips de batata com molho picante e tacos de peixe. Ela também aprendeu o truque novo de acréscimo em combo. Uou. Agora sim, hein. Agora eu senti firmeza. Cadê o Leonardo? Nossa, ele já foi dormir, mano. Ué, ela se sentiu desconfortável do nada, mano. Tá com sono. Por que você não dormiu a noite? Olha aí pra você dormir. Tem alguém batendo na porta aqui. Ah, reclamar os seus problemas. O que eu te dizer é que eu der pra entrar. Chega mais, chega mais. Pena Wexa. Yala Nim. Ah, ZZWog. Ah, tá beleza. Entra aí. Ah, cadê os negócios aqui, mano? Pera. Eu vou ter que botar esses anãozinhos aqui que a gente ganhou. Aqui em cima. Deixa eu puxar e arrastar pra cá. Aí, olha que bonitinhos. E a minha rã, velho. Caralho. É uma rã meio... Nossa, Joe. Olha como é que é a minha rã. É uma escrota, velho. Você é louco? Que isso? Plantar. Arraste seed para o mundo. Tá, pera. Agora eu quero plantar a batata. Tá, pô. Você viu o tamanho que saiu a batata? Nossa. Pronto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ó o xeita. Agora a gente pega e planta, é isso? Plantar. Planta tudo. Planta tudo. Será que ela já vai plantar tudo? Ela já vai plantar tudo. Só que ela já vai plantar tudo. Planta tudo. Isso aqui também. Ó o Kleber chegando aí, Kleber e a Clara. Beleza, eu vou querer... Puta, mano, essas tiazinhas sabem ligar essa merda, velho. Pratica ali. Ah, só tinha isso? Tinha outra coisa, não tinha quando eu apertei? Não dá tempo de ver. Tomar uma ducha vapor... Não, vaporosa? É, pode ser. Eu vou sair com a Clara depois. Aí ela fica, né? É, sou paqueradora e tal. Pegar... Ah, que da hora! Que louco, velho. Olha, aqui fica o bagulho de poça d'água. Somente o maníaco por limpeza tentaria limpar uma poça em solo natural. Pode crer, velho. Somente o idiota mesmo. Tensa? Ai, elas querem amor. Então, peraí. Nossa, agora ela tá desconfortada. Nossa, Jesus. Vai dormir, vai. Dorme lá porque é melhor. Tá, tchau. Nossa, olha isso, mano. Ficou uma poça do bagulho. Claro. Já que aí você está paqueradora, bora sair. Nossa, eu nem sei que botão que eu apertei, velho. Só apertei aqui o bagulho. Ahn... No mesmo lugar... Pode ser o veludo azul, né? Como sempre. Só você mesmo dessa vez. E depois a gente vai... Eu posso dar festa em algum lugar uma vez? Não sei, eu vou tentar fazer. Pra ver como é que funciona. Queria fazer festa de casamento também. Só pra ver se eu... Só pra terminar de comer uma tarta aqui. Ai, que delícia, cara. Beleza. Estamos aqui no veludo azul. Ainda não ficou escuro. Ainda tá meio-dia. Meio... Mais ou menos. Então eu já vou chegar aqui. Cadê a tiazinha? E vou pedir uma bebida. Opa. Preparar bebida não. Pedir bebida. Pedir bebida. É... Hidiport. Hidiport me lembra Bridiport. Eu gosto de Bridiport. Cadê? Tá chegando gente aí? Olha a Laura Caixão. Ela sempre vem aqui, né, velho? É ela, não é? É ela. Ela sempre vem aqui, velho. É inacreditável. Sempre. Não tem um dia que ela não vem pra cá. Nossa, atacou tudo fora os bagulho. Idiota mesmo. Vai, dá aí o bagulho. Obrigado. Atacou o bagulho, né? Mas tá susto. Calma. Eita perra. Ela tá se mostrando pra outra, velho. Hein, não? Apresentação engraçada. Precisa achar um homem pra aclarar. Não tem, velho. Só um mulher que vem aqui, ó. Quando vem homem, vem feio. Brincadeira, né, velho? Não, é brincadeira. Quem que é esse aqui? O Celso. Tá vestido de hot dog. Vestido de bosta. Falou nada, viu, mano? Não, eu não falo mais nada. Quem que é esse? Sérgio Batista. Nossa, como é a gente abrir a galeria agora, né? Vamos tentar abrir a galeria pra ver se vai funcionar. A última vez deu um bug total no meu jogo. Quando eu tentei entrar aqui, mano. Vamos aqui na minha biblioteca. Cadê o... Oh, shit. Não tem todo mundo aqui. Calma aí. Tem que vir aqui. E tentar procurar por algum. Aqui o Gates. Gates. Remover. Salvar. Opa. Caralho. A família tá fazendo outra coisa. Mas tá susto. Oh, merda. Tá bom. Vamos aqui. Cadê o Gates. Mescar. Família. Grupo. Com família. Grupo. Opa. Nossa. Vamos botar ele. Não. Não vamos botar ele na minha família. Eu queria botar ele na minha cidade, velho. Então vamos fazer o seguinte. Pera. Aqui a gente vem no... Gerenciar Mundos. Salvar o Gerenciar. Porque sempre é bom salvar, né? Sempre é bom dar aquela salvadinha básica. Então vamos lá. Esperar carregar aqui por aquele pouquinho. Aí não mata. E aí a gente bota o Sr. Sinesi Gates. Aqui na... Nossa. Ele é bueno, velho. Todo mundo. Vou botar ele aqui, ó. Construir mais. Viajar. Mudar família. Despejar. Alterar. Gerenciar família. Ahn... Isso. Vocês mesmo. Olha, tem gente que mora aqui em Wizzy Springs e tal. E a gente pode modificar. Ahn... Edit. Acrescente e eu removo assim... Isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero acrescentar. Nossa, pode até mudar, velho. Olha, esse aqui é jovem adulto. Tem um aqui que é... Que é coisa, mano. Que é adolescente, não é? Não, pior que não. Nossa, olha o Liberty ali, velho. Que coisa feia da porra. Tá suave. Vamos aqui abrir a galeria. Ahn... Cadê? Gates. Mesclar. Hãn... Pronto. Acho que a garota sussa, hein? O Gates tá aí. Quem que eu mais tenho na minha biblioteca, mano? Que eu nem lembro mais. Nossa, faltou colocar o Bebslemore, cara. Nossa, velho. Como é que pode isso? Pode isso, Arnaldo? Olha o Sinister Gates. Ô, caralho. Sinister Gates. Então, beleza. Vamos... Agora sim... Salvar e jogar não, né? Mas... Não quero jogar com eles. Eu quero voltar a jogar o jogo. Tá bem fácil, cara, esse sistema. Pegou, botou eles ali. Você pode ainda acrescentar coisas a mais. Então tá suave. Beleza. Cadê? VFF aqui. Ó, agora tem mais. Tem até Bebslemore ali. Então vamos aqui pra Família Lima novamente. Escolha um para jogar. É claro que ela tá lá fora, né? Tá lá no veludo azul. Então se você tiver... Clicar com... Pra jogar com alguém. E tiver em outro local. Só apertar que ele vai lá. Simples. Fácil. Esse é o The Sims 4, velho. Tô curtindo, tô curtindo. Posso falar que eu tô curtindo de verdade o bagulho. Entendeu? Muito bom o jogo mesmo. Tá? Vou falar pra vocês aí. Tão ternam... Ae veludo azul! What the hell? Ae claro da linda. Oh yeah bitches! Estamos aqui sete horas e ainda não ficou de noite, cara. Olha isso. Tá ficando ainda. Nossa, eita porra, o que eu fiz? Aqui, tá aqui, clara. Ó, tá chegando mais gente agora, tem uma tiazinha fazendo flexão aqui do nada. Fala, gosta de fazer flexão, quem sou eu pra discutir aqui, né? Justin, você viu ela falando Justin? Justin. Tentação engraçada. Nossa, tá conversando com todo mundo, né? Nossa, olha isso, o tanto de gente que ela tá conversando. Um, dois, três, quatro, cinco, velho. Ao mesmo tempo. Eita, preula. Contar a história engraçada. Mano, cadê? Não tem um homem pra clara, velho. Aquele homem que eu falo, mano, é você. Tipo o Vitor Andrade, assim, tá ligado? No The Sims 3. Não tem, velho. Não tem. Nossa, velho. Todo mundo achou o bico, velho. Mano, que jogo é esse, velho. Olha o tanto, mano, de gente prestar atenção no que ela tá falando. Caraca, velho, é muito bom, mano. Muito bom, cara. Muito bom, velho, muito bom. Da hora, pra cacete. Nossa, velho. Puta que pariu, reunião de mulheres aqui, né? Mulherada toda hora, tinha no bico. Ah, tá brincalhando. Agora ela tá só com duas, agora. Vamos ver, essas daqui não tão participando da conversa, vamos ver se elas não tá risada. E aí? Essa daqui tava dando risada também, da piada. Pô tudo da hora, velho da hora, tá vontade de ir no banheiro, vamos subindo. Um aqui desse, subiu. Ah, tem que esperar ela comer agora que eu não sei o que, ela pediu chips de batata, que pra mim é Huffles. Eu falo memo, patrocínio, tem que patrocinar Huffles. Olha só, não para de comer, mano. Pronto, sai. Eita porra, muito desconfortável. Sai, velho, já falei. Nossa, demora pra sair do cacete. Olha o jeito que ela saiu das escadas. Agora, olha o jeito que ela anda. Caralho, tá saindo, p*** que tá. Pronto. Agora o mijo, senão não vou deixar a gente escutar aqui não, gente. Caralho, quanta bebida, velho. Vamos beber aqui, né, já que linda. Todo mundo conversando. Poxa, ela tá até agora mijando, velho. Caralho. Ela tá cansada. Mas ela tá brincalhona também, então tá tudo ao mesmo tempo. Poxa, ela tá indo pra onde? Porra, aí sim. Swag. 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 Todo mundo achando o bico, velho. Nossa, ela jogou fora o bagulho. Que isso, velho. Mano, a multitarefa é uma... Interação daora, velho. É muito louco, na moral. Tem alguns erros que o Simpsis fica atravessando os outros, né, mas tá susto. Isso daí pode ser arrumado futuramente. Daora, velho. Olha o Baby Pancake. O que você tá fazendo aqui, velho? Pra fazer essa engraçada. Vai. Pra fazer essa engraçada. Nossa, é ele que tá preparando as bebidas agora. Vai. O que você tá fazendo? Bob Pancake faz tudo, mano. Temos um dia. Temos um dia. Ou ela tá bêbada ou ela tá com sono. O Bob Pancake é o cara mais foda do jogo, velho. Porra, mano. Quem teve a genialidade de criar um cara desse, velho? O cara faz tudo, ele tá em tudo quanto é lugar do jogo e ele é carismático, velho. Ele simplesmente é foda. Esse é o Bob Pancake. E aí, seu Bob Pancake. E aí, seu Bob Pancake. E aí, seu Bob Pancake. Ela vai chegar ali no horizonte e vai dar aquela sumida básica e a gente vai voltar para casa. Quando eu chegar lá, praticamente, eu vou botar todo mundo tá dormindo. Vai estar todo mundo dormindo. Então, é isso, galera. Não esquece de dar o seu like aí, seu favorito. Se você gostou de mais um vídeo aqui de The Sims 4, eu vou continuar gravando vídeos aqui, vou continuar postando vídeos. Não esquece de sempre estar acompanhando o meu canal aqui para ver se eu já postei vídeo de The Sims 4 ou não. Então, como eu achei aí o que vocês querem que eu faça nos próximos episódios, vou colocar alguns Sims a mais na cidade para dar aquela mexida para ter mais Sims ainda na cidade, né? E é isso, então. Dá o seu like, seu favorito. E me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, tudo que vai estar sempre aí na descrição do vídeo para vocês. E é sempre bom para vocês estarem acompanhando o vídeo e não estar perdendo nenhum, beleza? Cleber, você cisma aqui a sua cama, né? Seu porra. Toda vez aí. Dorme aqui, ó. Inútil. Então, é isso, galera. Falou. Até o próximo vídeo, então. Fui. Não tem como falar que essa cama é dela. Tipo, é minha, caraca. Não, não tem. Uou, um subiu ao mesmo tempo que o outro da escada, velho. Os dois com sono. Pô, desliga essa merda. Pronto. É nóis. Fui, galera. Tchau, tchau.